E aí galera do canal Detona, tudo jóia? Aqui quem fala com vocês é o Carlos Alberto. Vídeo de hoje galera, Master Liga Clássico Argentina e jogo de volta. Quem assistiu o jogo de ida e viu o vexame que o River Plate deu no Monumental de Nunes. Então vamos para a revanche, vamos tentar ganhar esse jogo aqui. Eu fiz algumas contratações durante a temporada pensando nesse jogo galera. Tenho que ganhar e eu vou ganhar essa porra, quero nem saber. Tenho que ganhar, só a vitória interessa. Contratei Diego Lopes dos goleiraço e ele está tinindo em vermelhinho. Bora para o jogo, vamos ver o que vai dar. E começa o jogo, vamos lá, a pressão já em cima. Segue o jogo. Boa. Vai, 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 toca, toca, toca. Boa. O ataque aqui está diferente. Oi, ia correr para o lado errado. Vai, toma, toma, toma. Chegou. Vai, caesse, não vai, caesse. Tô para trás, tô para trás. Pressão, deixa o cara sair da zaga não. Olha que droga, não tomou a bola Tocou Olha caraca Tava impedido Tentei o passe, a profundidade não passou Porra Vamos com calma Ganha, mano Corpo, caralho Aí a nossa Toca a bola Ah, toca certo Botou, botou, botou Boa Ô meu filho Aê, agora tem goleiro Quem assistiu o primeiro jogo aí, Piu, que o meu goleiro deu uma vena melada Agora tem o goleiro, caramba Droga, 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 droga Olha, tão desesperado Ai, caralho Tocou a bola Tocou a bola Vamos tocar a bola Vamos tocar a bola com calma O gol é consequência Perdeu Não, aí não, droga Boa, boa, boa Porra, toquei embaixo Caralho Tocando esse externo Corre, tem que correr Ah Porra, parece que os caras já toca ruim para facilitar, velho Para o adversário pegar a bola Caralho Ola Tocando esse externo Vou pegar o bot, não deu Vamos voltar o jogo Vamos ter que voltar o jogo Tá apertado, tá pressionado Foi muito seco também Ninguém aqui na marcação, caramba, esse cara é chato, pare de tocar essa porra Olha, ae, bola, filho Putz, time chato da porra Ah, vai te foder, velho, cara, pega de globes Ae, de globes Uh, meu, não pode dar liberdade, cara, chega, o cara chega com perigo já, mano, porra Vamos lá, toca a bola, vamos tocar a bola, rotela Tocou na frente É, fez um giro, toca aqui Vai, vai, vai Ah Putz, ganhou, passou ainda Ah, vai ser falta Oh, droga! Aí, nossa, porra, mano! É possível, cara! Aí, aí, aí! Nossa, os caras estão retardados! Estão todos retardados, velho! Vai se foder, mano! Começa o segundo tempo! Vamos lá, vamos! E aí, e aí, gente! Ah, bom! Vai tocando, né? Fazer uma jogadinha ensaiada aqui. Ai, caralho! Passou lá pra frente! Meu Deus! Toca de... Aí! Cautela tá lá! Chupa a boca, Júnior! Tá na rede! Que linda a jogada! Tá bela, bonita! Vamos lá, que agora eles vão ter que atacar! Agora é hora de aumentar o placar! Como combina o que deu a balizada de Mauro Verde, o que ele tem que fazer sob a tigora! O Teófilo do Vieira, esse é o cara, é o cordonista! Sabiam onde se colocar, sabiam que é a bola, e a gente só sabia que essa bola ia acabar no... Boa, 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 boa! Vai tirando a bola, caralho! E aí, Dio Globo! Aê, Di Globos! Valeu! Lá tem o goleiro, seus otários! Se não tivesse amanhã, é outro jogo, é outra história! Boa! Eu toquei aí, né? Aê, mesmo? Eu toquei! Falou nada! Vai dar pão, perca! ae não deu vai 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 a droga puta foi insistida essa passada vai de novo puta pela merda lá vem vai falar que está passando aqui vai tomando o gol e aí e aí e aí e aí de 2 a 0 vamos devolver a humilhação boa jogada cara certinho olha só fazendo o distrito não tá com medo e feita bem entrei forte vai dar vermelho quer ver só que eu tô ganhando a sacanagem a ó meu deus incrível 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 aquela merda 10 do time porra vamos pro jogo como continuar e nós vamos fazer umas mudanças vamos seguir o jogo e toca puta mano eu vi mais um gol ah cara eu vou parar de dar essa esse bote velho porque senão vai ser mais um expulso daqui a pouco e aí e aí e aí e aí se eu consigo pegar eu ia sair na velocidade e vamos toca na frente ah tô louco mano porra 2 metros de espaço para dar o passo cara não consegue dar o passo e aí e aí e aí e aí boa boa vamo vamo e aí e aí e aí e aí vai não para de correr não e aí e aí e aí e aí e aí droga e aí e aí e aí e aí o lado da boi não da boi não da boi não mais que em cima galera esquece o cansaço a bola e aí boa boa vixi raça pura travou em cima boa 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 40 minutos Vamos lá, vamos lá Só para na frente Boa Oia Explode na zaga Aí é nossa Droga, 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 droga Boa Boa meu garoto Abre e abre para receber Nossa, como você ficou errado Vamos lá, está acabando Mais um aqui para aumentar a humilhação É ser ótimo E acaba o jogo O troco foi dado Vence o Boca Juniors Fora de casa, o River Plate Vingança Rapaz É a revanche Jogamos muito Com a menos ainda nos finais Minutos finais Então galera, é isso aí Foi a revanche aí Contra o Boca Juniors Ganhamos Ficamos por aqui Até a próxima Valeu Fui